e aí, vamos jogar mais uma partidinha de Clash of Code divertido, instrutivo e útil para o trabalho você aprende aqui, pratica algoritmos, depois no dia a dia quando aparece um problema para resolver nem todo problema aparece com esse aqui, mas alguns parecem sim, viu? Aparecem os problemas no trabalho que você vai lá e simplesmente sabe como resolver porque você já viu centenas de problemas iguais, seu chefe fica olhando assim o cara é bom, hein? Resolveu rápido então é bom, pratica dá uma treinada em algoritmo nem tudo que a gente faz parece com isso aqui mas algumas coisas parecem mas que parecem vamos lá, a soma da fatorial do número e a soma de todos os números naturais de 1 até o número e aí? Obrigado. Outra chance pra mim. Parece que foi, né? Vamos ver. Foi. Beleza. Esse era facinho. Então, tinha que somar e multiplicar. Vamos calcular a soma dos números de 1 até o número e o produto dos números de 1 até o número passado, que é a fatorial. E essa soma aqui é a soma de Euler. Tem até uma fórmula pra ela. Não é difícil a fórmula. É N vezes N mais 1 dividido por 2. Ia ficar mais performático, mas, cara, eu já tô calculando a fatorial. Tô multiplicando já. Já ia ser pesado. Isso aqui é mosquito que entrou junto. Ninguém sente a diferença. Então, na pressa ali, vai desse jeito. Ficou ótimo. Levou menos de 1 minuto. Olha aí. 58 segundos. Vamos jogar mais um. Esse foi muito rápido. Falta 30 segundos pra começar. Você joga alguma coisa assim? Programação competitiva? Deixa um comentário aí. De repente, você joga alguma coisa que eu não conheço ainda. Prendeu um jogo novo. Faltam 2 pessoas ou 18 segundos. Vamos ver. O que vai acontecer primeiro. 10 segundos. Acho que não vai entrar. Vamos lá, vai começar. Esse foi sair um bot ali. Shortest. É obrigatório aos muçulmanos fazer as suas linhas diretas e compactas e fechar os espaços entre eles. Então, eles fazem isso parando ombro com ombro e pé com pé. E aí, portanto, eu acho que não consegue ter as suas linhas. Olha aí. O primeiro é o comprimento do mosteiro e o segundo é a distância entre as linhas. Deixa eu ver qual que é essa ponta aqui. Eu vou pegar o comprimento, vou dividir pela distância e ver o que vem, só para saber. Não, porque o comprimento está em metros. Então, tem que multiplicar por 100 o comprimento para dividir pela distância. Simples assim? Como é que eu leio essas entradas de um jeito bem curto? L,d igual a map.it open 0. Esse aqui é o shortest, é o mais curto, tá vendo? O cara fez correndo lá e resolveu em 55. Mas não ganha nada fazer correndo. A não ser que você empate com alguém na quantidade de cartags, né? Aí quem fizer primeiro ganha, mas não importa. Então, deixa eu ir para o outro lado aqui para você ver. Esse cara aqui, ele fez em 55. Não importa pouco isso. Já consegui 36 aqui. Deixa eu só pensar se não tem algum outro jeito. Mas eu acho que não. Acho que é isso, gente. Vou submeter. Estou satisfeito com 36 caracteres. Compartilhar o código. Mais uma. A última. A saideira. Estou pegando todos eles assim, meio na metade, né? Deixa eu ver se eu entro. Está faltando um minuto. Ah, esse aqui foi errado. Só foi o que eu falei. Vamos ver o que vai vir aí. Fastest. Fastest. Obrigado. Foi o Mongering, respondeu muito rápido, 24 segundos. Não deu tempo nem de eu ler o problema, o cara já tinha respondido. Mas esse não era difícil, existem dois tipos diferentes de raking de xadrez. Era converter de um para o outro, tinha a fórmula no texto, sabe? Foi mais o tempo de ler o texto. Foi muito rápido, eu falei que era a saideira, mas quero mais uma. Deu nem pro cheiro. Mas olha, entrei no último segundo. Esse aqui é interessante, né? Aqui eu tenho três operações possíveis. Cada uma dessas operações é binária. Vou fazer assim. A, B, C e D é igual a map. A mais B, mais C, mais D. Se A mais B, mais C, mais D for igual a 24, print. Eu vou dar input aqui. O input já para, desculpa. Input at. Se 24 in. E aí vamos lá. A mais B, mais C, mais D. E eu preciso me substituir por lá. Não sei quantas vezes. Vou fazer assim e vai descobrir. Não, nesse não. Aqui. Um sinal de menos, um sinal de menos, um sinal de menos. Dois sinais de menos. Dois sinais de menos. E isso é suficientemente. Vou testar. Input at. Subtract. Se não. Link. Note que posso voltar. Vou testar. Beleza. agora vamos tentar encurtar essa coisa será que é possível? i é igual a input aqui eu vou mandar um i.split i i i i i aqui eu acho que será que ele pode colar no x4? ou dá erro? não dá erro acho que beleza a gente sube o track quer dizer pode ser menos um também aqui né 27 blá 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 menos a mais b isso aqui vai ficar grande pra caramba tem algum jeito de encurtar essa coisa? não dá erro eu estou pensando são quatro números e eu posso invertê-los inverter cada um deles eu teria que testar as combinações com as inversões desses números são quatro números? são quatro bits então é forim range 16 4 bits vamos tentar isso aqui 1 menos 1 n igual a 0 forim n1 e de 16 e de 2 em diante ponto cfio 4 if sum de a vezes b isso aqui eu vou botar numa lista ó melhor menor menor o código se sum de a vezes b fora b z zip lv lv 2 1 e 0 0 0 0 0 e 0 0 Se sum blá 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 Igual a 24 Add Subtract 1 Subtract Do not possible Deixa eu ver, como é que esse aqui dava 12 Com 8 Dá 20 Com 6 Dá 26 Menos 2 Dá 24 Quanto tempo? Tem 6 minutos ainda Vou divulgar isso aqui Importante O programador não desiste fácil Ah, eu vou ter BIM16 Aqui ao invés de BIMI Esse código não faz nada Agora aqui eu acho Que ele em alguma hora aqui vai bater No lugar que ele precisava Vou pegar esse print E testar Aí Agora vai dar certo Ok Muito bem Muito bem Muito bem curta igual a 0 vezes 2 menos 1. Se o for ficar colado aqui dá erro, será que ele dá um syntax warning, mas funciona. Então n igual a 0 vezes 2 menos 1, for n as e fio 4. Deixa eu ver se tem algum jeito de escrever isso aqui mais curto, né? Três minutos aí para... Ficou com a mesma quantidade de card tags, aí vai o de cima que é mais fácil de ler. Putz, era fast. Eu tô encurtando o código aqui, perdi à toa. Esse dia eu tava criticando um cara que cometeu o mesmo erro. Vamos enviar. Olha lá, o JN94 levou 11 minutos. Eu tinha resolvido, sei lá, em 7, mas depois eu vejo o vídeo de novo aí. Pra ver quanto tempo eu resolvi. Perdi de bobeira, de bobeira. Mas esse exercício era interessante, era legal esse exercício, né? Legal mesmo, que aqui é o lance de análise combinatória, sabe? E aí eu fiz a análise combinatória com um range de binários. Por quê, cara? Olha só, esse aqui é um negócio que é legal você saber, porque isso tem aplicações no mundo real, tá? Acontece situações assim, que é, eu preciso fazer todas as combinações possíveis de 0 e 1, 0 e 1 de 4 caracteres. Quer dizer, todas as combinações possíveis de 4 flags ligado e desligado. elas estão no range de 16, tá? Se eu imprimir aqui o binário de 2 indianc.zfio4 desse jeito outra chance pra mim E viram aqui, olha só, todas as combinações possíveis de 0s e 1s, tá? Os números binários fazem isso, automaticamente resolvem pra você ali. Então isso aqui é um negócio que na vida real acontece, acontece bastante. Inclusive é uma forma comum de representar estados de um sistema. você converter esses estados num número, que é a representação binária desse número, que são as diversas flags que estão ali e tal, é um problema que que é legal, que vale a pena praticar, beleza? Mas, putz, perdi de bobeira mesmo, né? Tava com exercício ganho e não reparei que fiquei encurtando o código aqui, escrevendo essas maluquices aqui pra deixar mais curto. Mas foi divertido. Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, pra iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação, vão te ensinar os fundamentos, o básico. Pra quem já é programador, é maçante, é insuportável, é muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida pra quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação, que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acessa aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu! E aí